Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E como vocês viram aí no título do vídeo, é um vídeo sobre Metal War Que é o da maldita, da Oasis Games, esse jogo aqui, versão de teste ainda Não recomendo que vocês joguem ele, só tô testando aqui porque eu achei ele divertido Porque lembra do Metal Slug, mas eu não vou jogar isso daqui porque é um jogo pago Você precisa recarregar cupons, eles no momento estão dando 10k de cupons Pra todo mundo, certo? Então é meio bizarro né cara, ativada no nível 30 e nem ativou essa bosta aqui Aí o negócio de recarga também nem funciona Bom, como vocês viram no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona a arena individual Eu mostrei no vídeo anterior a arena em grupo E a arena individual ela é automática, mas geralmente antes de você fazer ela É bom você ver o poder das pessoas aqui, você clica no nome delas E você dá uma olhada O meu poder é 550k contra 554k 554k Vamos ver esse cara aqui, 543 E eu posso realmente perder, eu vou desafiar ele Vocês viram que tem ali uma comparação também de defesa, ataque, etc E é tudo automático, o som vai ficar meio alto Não dá pra entender nada porque é muito rápido Só dá pra entender se você perde ou ganha Então quem decide se você ganha é tipo a velocidade do computador e uma questão de atributos Não é habilidade de jogar, é automático Isso é bom? Cara, eu acho que é até bom até certo modo Um diferencial que você pode comparar o tanto de vida que você tem com as pessoas e tal Que nem esse cara aqui, ele é mais forte, ele tem 17k a mais Mas eu quero enfrentar esse cara aqui, que ele tem 22k a mais de poder Vamos desafiar ele, vamos ver se é o perco Eu já ganhei de gente assim, o cara é level 95 Mas, vamos ver Não dá pra entender nada, morri Não dá pra entender nada, é assim mesmo Acabei morrendo, beleza, ok Aí vamos enfrentar esse outro aqui Vamos ver se é esse daqui mesmo É, 17k a diferente de poder Aí você vai enfrentando ali e uma hora você ganha Uma hora você perde Varia muito, né? Muito relativo Ó, perdi Que bosta Eu quase ganhei, não é verdade? Vamos pensar positivo Porra, cara Quase ganhou do cara, velho Que merda, hein? E é isso, a individual assim é bem nada a ver, tá ligado? Que nem, como é que você sai pra saber o teu rank? Cara, você não sabe Né? Infelizmente tá aqui, ó Tá tampando aqui na frente O último rank que eu vi, eu era 41 Tá? Mas geralmente você vê o penúltimo aqui, ó 39, então você é o 41 Você tá, tipo, atrás desse cara aqui meio que sempre Atrás desse daqui Eu vou tentar enfrentar esse cara aqui, ó Que ele tem 7k de poder a mais Vamos ver se dá certo Só que eu tenho menos vida Eu tô com 12k menos de vida do que ele Às vezes 12k faz uma diferença Cara, ó Isso é muito foda Tô tomando muito frio Ó, morri Ó, por 12k eu perdi Tá vendo a diferença na questão da vida? O cara ficou com um fio de cabelo, cara É bem bosta, né? Isso, na verdade Deixa eu retirar o prêmio da arena aqui Então essa é a arena individual, cara Aí, o que que eu dá pra mim fazer também? Vamos voltar lá Já que eu tô em 41 no rank Vamos enfrentar o cara do 39 Que tem um poder, né? Um pouquinho diferente Então vamos enfrentar esse cara aqui E eu tenho menos vida aqui, ó Vamos ver se eu ganho Mas acho que esse foi o que eu acabei de perder também Mas eu não sei, né? Então foda-se Acho que foi o que eu acabei de perder Ó, ele tá tirando menos vida que eu Mas me matou do mesmo jeito Então, ó É meio ridículo, ó Sabe? Tipo, ó Essa quantidade de vida Pro cara ter ficado vivo Mas faz diferença Infelizmente, tá? Esse daqui, ó Tem 1k a mais Só que tem, né? Vamos ver se eu tenho chance de matar ele Porque a diferença de vida é 5k Vamos ver se ele consegue matar ele Ah, ele tá batendo mais Eu tenho 5k e eu tô batendo 20k Ó, morri de novo O dano dele era maior Então eu só ganhei uma Desses desafios aqui Tem que aumentar mais o poder Ou ter a armadura ali Ele é qual o level? Ele é level 90 Então ele provavelmente já tem as armaduras melhores Essa menina é level 91 Eu digo isso não como desculpa Mas Porque eu tenho armaduras melhores aqui Só que elas não habilitaram Porque eu não peguei level 90, entendeu? Então eu não posso usar elas E vocês viram ali Que 1k de poder de diferença Faz diferença sim, ok? Então é isso Eu vou fazer as outras campanhas aqui Tentar montar um grupo Né, pra fazer a campanha Essa daqui, ó Que eu falei pra vocês em algum outro vídeo Aqui, ó Você vai fazendo aqui, ó Né, e vai pegando os itens daqui, ó Level 20 Aí tem campanha aqui Que é level 50 Mas eu vou deixar isso pra explicar No próximo vídeo Tentar montar um grupo Né, esse daqui Eu quis falar mais da arena individual Como que funciona a arena individual É tudo automático E é isso aí Gostou? Curte aí a minha fanpage Facebook.com.br Gudoo Oficial Que no Facebook é muito difícil Você tomar strike em página Tem a Gudoo Gamer lá Mas eu não vou estar usando a Gudoo Gamer Por um longo tempo E eu posso postar vídeo de qualquer coisa Como eu já tinha explicado pra vocês No porquê que eu mudei de canal Certo? Esse canal aqui também pode ser um canal temporário Ou não Vai depender muito dos strikes Tá aqui, ó O porquê do canal novo Canal novo, strikes Reposte de vídeos Curta a nova fanpage do Gudoo Oficial Eu tenho que salvar esse vídeo aqui, cara Porque se eu tomar strike nesse daqui Eu tenho que mudar outro E tentar ficar fazendo vários canais Do Gudoo Oficial E etc, né Sem a pessoa vir O link, etc Sem me clonarem Mas, cara Se você quer ser hater e tal Não clone, cara Porque eu vou querer dar strike Nos seus vídeos E é isso Ou se você quiser fazer invertido E etc Daí eu mudo o nome também E etc, etc, etc Então é isso, galera Beleza? Então vão se inscrevendo aí Pra eu conseguir pegar um link fixo Do YouTube Vão visualizando aí os vídeos E até depois Com outro vídeo aí Qualquer hora E até E fui Tchau 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 Tchau